Marina, Marina, o povo inteiro aprovou Marina mesmo mostrou que sabe partilhar Marina, Marina, o povo inteiro aprovou Marina mesmo mostrou que sabe partilhar É, 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 é. Mora aqui há muito tempo, neste bairro? 21 anos. 21 anos. 21 anos. Trabalha como jardineiro no passeio. No passeio. No passeio. No passeio por bobo. Já foi por dentro, sabe fazer pão... Pois é, tem várias profissões, né? Ladeira, agora do jardineiro. É bom ter um marido que vai fazer pão e café. Fez aqui uma garrafa de chá. É? Então tá bom. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero agradecer ao Seu Osmar Albuquerque, e a Dona Maria, a Alice Albuquerque, o Moisés Albuquerque e a Raquel Albuquerque, por se fazerem a sua casa para ser mais uma casa de marina. Nosso companheiro, Seu Osmar, dê uma palavrinha antes de eu falar. Eu cedi a casa, porque eu fui batizado e tenho espírito de luta, gosto de lutar pelo bem da comunidade. Onde eu chegava, no Conjunto Palmeiras, lutava em benefício da comunidade. Se eu vim aqui para o Serviluz, eu doei até um pedaço do chão aqui para fazer um salão da comunidade, da Igreja Católica. Eu queria só dizer que é uma satisfação estar numa casa em que a gente vê a consciência, como é o caso do Seu Osmar. O espírito de serviço de luta que ele tem, a beleza dessa luta, que eu sei que é a raiz das comunidades de base, da onde eu vim. Eu quero agradecer essa casa de marina. Agora eu estou abrigada aqui. Difícil vai ser declarar todas essas casas para a Receita Eleitoral, mais para a Receita, mas eu sei que são casas simbólicas. Essa casa, as suas raízes, as suas edificações, não estão no chão. estão no coração das pessoas que me recebem. Muito obrigada, Viviana.